O contrato vence o ano que vem com São Paulo e eles resolveram retornar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. E, obviamente, ou seria isso ou seria a saída do Brasil. Então, em comum acordo, o senador, o nosso governador, o prefeito Crivella, o senhor Chase também, eles praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. We don't, as a practice of Fórmula 1, handicap what we think. We don't, at this point, we're engaged in discussions, very good discussions that have not been completed. We don't handicap those discussions. We are engaged in discussions here in Rio that we feel very good about, also with our partners in São Paulo, where we have raced and will race through 2020. We look forward to continue those and certainly look forward to moving forward with everybody here. No momento, nós não temos nada fechado, estamos ainda em negociação. Não queremos eliminar qualquer possibilidade. Então, estamos negociando, claro, com o Rio de Janeiro, mas também com São Paulo, onde nós temos um contrato até 2020. Então, as negociações estão ainda em andamento. Thank you very much. Muito obrigada. 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 Débora Bergamasco, do SBT. Eu gostaria de saber do senhor Kerry o seguinte. A gente sabe que o governador de São Paulo, João Dória, é um grande negociador, um big player. Gostaria de saber de que modo ele está tentando negociar para evitar que a Fórmula 1 saia do estado de São Paulo. Essa é a pergunta para o senhor. E para o presidente, se o senhor acha, presidente, que ele tem uma relação boa com o senhor também, se o senhor acha que ele vai ficar um pouco, não sei, sentido ou chateado desse movimento pró-Rio? Olha, o que a imprensa diz que ele será candidato a presidente em 2022. Então, ele tem que pensar no Brasil e não no seu estado. Então, com toda certeza, ele não vai chupor. Agora, se ele for candidato a reeleição, daí ele pode querer criar algum óbito no tocante ou isso aí. Ou então oferecer algumas vantagens para que permaneça em São Paulo. Mas só pela quantidade de pessoas, né, 60 mil em São Paulo, 130 previsão no Rio. A área muito mais ampla no Rio de Janeiro. É uma pista de multiuso. O governador de São Paulo, com toda a certeza, né, já que ele é candidato, ele vai se preocupar com o Brasil, não apenas com o seu estado. Melhor ficar no Rio do que não ficar em lugar nenhum. Um, I guess what I'd add, um, it just, as I said before, um, from our perspective, these are discussions, you know, we have in private, um, I recognize, um, uh, there is a public aspect to this on the other end, um, but for us, we, we plan to have these discussions in private, make the best decision, really, again, for our fans at the end of the day, um, and when we, when we get to a decision, um, then explain why we think that was what made sense. But that really is how we appreciate. Como eu já disse antes, o nosso objetivo é atender à torcida, atender a objetivos muito mais amplos. Eu sei que a decisão de se a corrida fica no Rio, em São Paulo, tem implicações públicas pro Brasil, mas não é algo que nos, que seja determinante para nós e nós pretendemos continuar as negociações em privado. Obrigado. 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 Obrigado.